Senhoras e senhores, olha só o que temos aqui, um footdraft normal, não, 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 é um aquecimento para os TOT, o Team of the Year, ok? Os melhores jogadores do ano de 2022, a gente acabou de começar em 2023, inclusive eu fiz a minha votação, quem quiser fazer a votação, vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixo. Se eu lembrar, dia 16 de janeiro sai o resultado e eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês quem ganhou e também, obviamente, vou fazer uns draft caçando os TOT, porque TOT é bom demais, né? Ó, quem quiser ver o vídeo que eu postei da minha votação, é só ir no Instagram, arroba lucasiascordeiro, link também aqui abaixo, ou então vai aqui no shorts do YouTube, tá? Eu postei também no shorts do YouTube. E aqui, amigos, como é um aquecimento, vamos ver o que rola aqui, né? Tem esse Kimmich, que eu nunca joguei com ele, é a cartinha que saiu no final do ano, essas cartinhas maravilhosas, esse Kimmich aqui tá maravilhoso. E se liga, mano, 99 de condução, doideira, né? Vamos de atacante então. Não curti muito aqui, vou pegar o Werner. O Werner é apelãozinho, é rápido, né, gente? O jogador rápido no FIFA sempre faz diferença, não tem jeito. Ó, Lozano, de ponto esquerdo, poderia já vir um icon nervoso, né? Veio um ali, mas foi mais ou menos. Esse Davis é apelão, esse Davis é apelão. Tem o Rafael Leão, que é brabo demais, mas vamos pegar o Davis, gente. Dois jogadores que eu quero muito testar. Quer dizer, o Davis já até testei, né? Mas quero jogar de novo com ele. Mas tá legal, tá legal por enquanto, tirando ponta direita, acho que tá legal. Mais um meio campo central de Bruninho, de Bruninho, com certeza. Pô, a gente tá formando um meio campo central fortíssimo. Não ficou ruim não, ó, não ficou ruim não, cara. Do Gundogan, de Bruninho e esse Kimmich em 91, tá sensacional. Pra zaga, o primeiro zagueiro já deu ruim. Tem o cara da Croácia, temos Bruno Viana. E vai ser o Bruno Viana, será, gente? Não, vou pegar esse alemão porque ele tem um ritmo 80, só por causa disso também, né? Hoje temos... Opa! Veio o Marquinhos, eu ia falando que hoje a gente tem o modo carreira normalmente mais tarde. Melhorei aqui da extração do dente, tá, gente? Tô um pouco melhor, tô um pouquinho sem encostar ali, mas já tá bem melhor do que ontem. Inclusive, muito obrigado pelas mensagens de carinho que vocês mandaram no vídeo aí, falando pra eu melhorar. Enfim, beijão pra todo mundo. Marquinho, mas vou pegar o Blank, né? É, porque é a Icon, tem jeito. Lateral direito, nossa senhora, esse Daniel Alves aqui é embaçado. Tem também o Toujan, que é uma cartinha que eu não joguei ainda. Mas tem o Zambrota, aí eu vou de Icon. É, vai ter que ser Icon, não tem jeito. Dois Iconzinhos na zaga, ótimo. Mais um agora, eu fico feliz. Olha só, temos o Capo de Vila. E tem o Robertson. Quem você escolheria? Eu vou de Capo de Vila, vai. Caramba, mano, no geral o time tá bom, pô. No geral o time tá, aí o no gol vem mais ou menos, é sempre assim. Parei, olá. É, mas eu tô gostando, gente. Tô gostando. Eu queria mudar aqui o ponta direita, talvez o atacante, o goleiro e um zagueiro. É muita gente pra mudar, mas se a gente tiver sorte, a gente consegue no banco. Começando com o goleiro. Lorris, não vou pegar o Campos, não. Não curto muito. Vamos de Lorris aqui. Inclusive, Lorris se aposentou da seleção. Boa demais. Tem um Cancelo, tem um Pau Torres. Ó, a gente já tem o lateral esquerdo bom, cara. Então, eu vou pegar um zagueirão aqui. Vamos de Pau Torres, sai esse alemão aqui. A gente deixa o senhor Pau Torres na zagueira titular. Eita, Robertson. Quer vir mesmo pro time, né? Tem jeito não, pô. Tem o Nuno Mendes também, mas vou pegar o Robertson. Cara, falta aí a gente ajeitar o ponta direita, pô. E o atacante, talvez. Ah, Martinelli. Interessante. Tem o Otávio, Nakata. Hum... Tem esse Mediara aqui. Esse Mediara é bom, hein. Mas dá pra usar o Nakatinha de meio campo central, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ali, ó. Dá pra usar. Então, vamos botar o Nakata pro time. Cara, é um ponta direita, Donnie. Ponta direita. Bota aí na sua cabeça. Ponta direita. Chega de meio campo central. Ponta direita, Ye. Ponta direita. Atacante também. Bora, bora, bora. Não, 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 não. Tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos, gente. 77. 77. 75. Deixa eu botar o Orzite no time. Ok. Vem um ponto direita. Joko. Caraca, mano. O time tá bom. Aquecimento pro Totti tá como? Pegando fogo. Dois iconzinhos. O time aí bem legal. Temos o Davis. Se... Uh... Aí, ó. Mais uma vez. Três beijinhos pra ele. Cara, o Golt. Não tem jeito. Beijendo a taça. Só ele sabe. Um homem bonito. Cheiroso. Lionel Messi, cara. Lionel Messi. Ele vai ser nosso atacante no lugar do Werner. Vai começar no banco. Mas depois a gente bota ele no início da partida. Ah, é. Deu certo demais, gente. Tô feliz, hein. Tem um Bolfau aqui também. Caramba. Aquecimento do Totti com o Messi da Copa do Mundo. Melhor coisa do mundo. Aí, tem o Nunes. Darwin Nunes. Tem até o Robertoni. Mas vou pegar o Darwin Nunes. O que será que vai aparecer ainda, hein? Ó o Félix, que foi pro Chelsea, gente. Que loucura, hein? Fiquei feliz. Falando a real aí. Fiquei bem feliz do Félix no Chelsea. Vamos fechar agora com chave de ouro? Não. Ah, Hazard. Ex-jogador em antividade. Infelizmente é isso. É verdade. Tem que ser dita, né, gente? Vamos arrumar o banco. Aí, o time ficou bem bacana, hein? Bem bacana mesmo. Trosamento quase o máximo. A gente consegue ali, ó. 88 de classificação. Pô, ficou bem show, gente. E vamos pegar agora o treinador. O triste é que nenhum treinador me ajudou. Inclusive foram treinadores bem mais ou menos, né? Eu não sei nem quem escolhe. Vou pegar o Gorini. Não sei porquê, mas escolhi o Gorini. Tá aí o nosso Ultimate Draft com o Messi Copa do Mundo. Dois icons. Aquecimento para os Totti. Maravilhoso. Vamos pro jogo. O time do cara tá bom, hein? Tá bom. Vamos lá, gente. Aquela coisa, né? Eu tenho jogado pouquíssimo o time de time. Então eu tô ruim pra caramba. O cara já vem nos passos envolvente. Ah, Capo de Vila. Ficou pra trás. Aí, Capo de Vila. O Davis aqui é correria. Escalado, time da casa. Oxi. Bola. Ai. Boa, Blanky. Quase tomamos, gente. Não é nem um passe normal. O Werner deixou passar a bola. Não sei porquê. O cara vai minando a gente. Boa bola. Boa, Torres. Boa jogada. Jocou. Deu uma giradinha bonita. Levou. Aí, vai tomar, né, filho? Perdiu pra tomar. Deixou o Jocou jogar. Deixou o Jocou jogar. 1x0. Nebruini veio... Veio faminto pegar a bola. Ah, foi falta. Foi falta mesmo. Boa bola. Kimmich fez a finta. Ai, não. Caramba, a bola escapou. Boa jogada. Vai, faz o gol. Mano, o De Bruini foi deslizando no campo. Bizarro. 2x0. Kimmich. Chegou a hora de botar o homem, gente. 2x0. Vamos lá, Messizinho. Vamos botar o Nakata. Será que eu vou estragar o time? Porque o time tá tão bom, né? Enfim, Messi merece entrar. O Nakatinha, vamos... Só pela diversão. Boa, De Bruininho. Pedro na velô. O problema é que a minha marcação tá um lixo, né, gente? Boa. Ó, o Torres de novo salvando bem. Ó, o Messizinho. Davis, mano, Davis. Isso. Puxou bem. Foi no goleiro. Pênalti. Foi muito pênalti. Mano, foi muito pênalti. Ah, a gente vai tomar gol? Não, voltou pra ele. Ah, não. Não, não. Voltou pra ele a bola, cara. Mas foi muito pênalti lá, gente. Que droga. Pior que o goleiro foi bem, a bola voltou pra ele. 2x1. Bom jogado. Davis já ganhou. Olha o Messi. Ah, devia ter chutado. Boa. Boa. Ai, Messizinho. Foi engolido pelo zagueirão, pô. Ih, rapaz. Olha que ligamento do goleiro foi esse. Ah, vamos tomar de novo. Ah, ir pra fora. Perdeu. Mano, era uma bola na frente pro Messi fácil. O jogo não passa, mano. Você mira pro lado lá pra fazer o passe. O jogo nerfa teu lançamento. Na bola. Ficou com ele de novo. Tá colando a bola no pé, hein, filho. Sai fora. Bom jogada. Nossa. Olha o Messi. Ai, caramba. Descantei. O jogo truncadão, mano. Cabeçada não. Pra fora. Merecia. Acho que o jogador dele vai ser expulso. Vamos ver o Marquinhos. Deu um carrinho ali. É. Pegou um chuveirão. Olha a cata. Ah, que batida. Que defesa, mano. De Bruyne bateu mais atrás. Cabeçada de novo. O goleiro tá pegando muito. Bora lá. De novo naquele cara. Agora a marcação. Hum, sobrou pra ele. Olô. Olha a arrancada do Buscas. Aí perdeu. Perdeu. Demorou. Foi jogado. Ai, na cata. Foi jogada. Vamos de novo. Olha o chute. Vai, Messi. Pronto. Pronto. Três a um. Três a um. Messizinho. Tinha que deixar o dele. Boa jogada. Esse mano jogou. Boa jogada. Olha o Messi. Bateu o Messi. Bomba do Messi. Que isso, mano. Acabou desistindo. Ainda tinha jogo, filho. Ainda tinha jogo. É, rapaziada. Esse timezinho aqui brilhou, hein. Podemos falar que esse time aqui honrou o aquecimento para o Totti. Team of the Year. Com essa cartinha aqui, ó. Cereja do bolo. Fez um golaço final. Um chutaço. Um power shot daqueles. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até mais, hein. Hoje tem vídeo de modo cara de jogador. Não perco. Fui.